Oi, boa tarde, tudo bem? Sou a Gabriela, sou de Santa Catarina, norte do estado, cidade de Jaraguá do Sul. E a pergunta que eu queria fazer é referente ao tema ambiental. Como a gente pode fazer com que as políticas públicas de meio ambiente sejam de fato eficientes para que a gente tenha eficiência e cumpra de fato o que está previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como que as políticas públicas atuam nisso e fazem com que esse direito seja de fato resguardado e cumprido para todos. Obrigada. O deputado Kim Kataguiri, inclusive, relatou um projeto de licenciamento ambiental. Quer falar, deputado? Eu estava falando aqui que vai sobrar para mim justamente uma das áreas que eu menos sei, mas eu sei falar sobre licenciamento ambiental. Em relação ao licenciamento ambiental, o que é licenciamento ambiental, na realidade? Quando você tem um empreendimento potencialmente poluidor, qualquer empresa que possa gerar algum dano ambiental, você precisa de uma licença para aquele empreendimento e aquela licença exige um estudo e aquele estudo vai dizer o que você precisa fazer para compensar o impacto ambiental da sua obra. E nós tivemos aqui dois anos de debates muito intensos envolvendo a área da infraestrutura, envolvendo a área do agronegócio, da indústria, dos defensores do meio ambiente. E, enfim, foi um debate muito difícil, muito duro, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Mas vou citar aqui um pouco alguns exemplos curiosos das discussões que a gente teve. Por exemplo, Belo Monte. Belo Monte passou por um processo de licenciamento ambiental muito criticado, salvo engano, foi durante o governo Dilma, mesmo membros do próprio PT criticavam à época a viabilidade ambiental do empreendimento e por aí vai. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no seguinte mérito, que era a minha principal defesa no licenciamento ambiental. Compensação ambiental, dinheiro ou qualquer... E aí, vamos voltar um passo atrás. É um tema bastante complexo, então, desculpa se às vezes eu abri algumas digressões. Mas você tem um negócio chamado hierarquia de mitigação, que é basicamente uma pirâmide que, no meio ambiente, no empreendimento, na compensação ambiental, você primeiro busca evitar o dano ambiental. Então, primeiro, se der para não causar nenhum impacto, não ter impacto ambiental, essa é a primeira opção. A segunda opção é mitigar. Se tem um impacto, então, como é que a gente mitiga, diminui o máximo possível esse impacto? E o terceiro é compensar. Vamos ter que causar aquele dano ambiental. Olha, eu vou fazer uma ferrovia, eu vou ter que destruir todas as árvores do caminho, não tenho o que fazer. Então, eu preciso compensar de outra maneira, reflorestando em outro local, e por aí vai aquele impacto. O que era mais discutido no licenciamento ambiental era a compensação. Belo Monte, por que eu citei o exemplo de Belo Monte? Porque foi uma das minhas brigas de dizer que o impacto ambiental tinha que estar diretamente ligado à compensação. O que teve como exigência de licenciamento ambiental de Belo Monte? A construção, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o poder público estava utilizando o licenciamento ambiental, não para proteger e para compensar o meio ambiente, mas para atender aos interesses daqueles que estavam envolvidos nos municípios que eram afetados pela obra. Você já teve, como pedido de compensação ambiental, estádio de futebol, e há de se concordar comigo que estádio de futebol não compensa ambientalmente obra nenhuma. Pelo contrário, tem um impacto ambiental maior. E mais do que isso, só para ilustrar o absurdo, era para uma cidade cujo tamanho do estádio era maior do que o número de habitantes da cidade. A cidade não tinha time de futebol. E foi exigido a construção do estádio como atítulo de compensação ambiental. Então, na minha avaliação, primeiro, a gente não tem hoje uma lei geral de licenciamento ambiental. É tudo, falaram, devem ter alguns estudantes de direito aqui, na pirâmide de Kelsing, ali, das leis. É tudo infralegal. É tudo tratado por resolução, principalmente do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e dos CONSEMAS, dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. O fato de a gente não ter uma lei geral de licenciamento ambiental, e isso todo mundo concorda, tanto ambientalistas, eu discutia muito com hoje o presidente do IBAMA, mas, na época, colega deputado federal, o deputado Rodrigo Agostinho. Ele representava os ambientalistas, ele e o deputado Nilton Tato representavam os ambientalistas na discussão. Todos nós concordávamos que a gente precisa de uma lei geral de licenciamento ambiental. O que a gente discordava era quais eram os termos dessa lei, porque envolvia temas muito sensíveis, ao mesmo tempo que muito técnicos e muito complexos. E era muito difícil expandir esse debate para o resto da casa, porque a compensação ambiental, um estudo de impacto ambiental, o que é um licenciamento trifásico, bifásico, o que é um licenciamento de fase única, o que é um licenciamento de adesão e compromisso. Então, outra grande divergência que a gente tinha, licenciamento de adesão e compromisso. É uma licença em que você parte da permissão de que o empresário está de boa fé, que ele vai cumprir os requisitos ambientais daquele empreendimento, que aquele empreendimento tem um impacto ambiental conhecido e o impacto ambiental, que o poder público já sabe quais são as condicionantes que você precisa ter para compensar aquele impacto. Então, por exemplo, o posto de gasolina. Eu defendia que o posto de gasolina pudesse ser feito por licenciamento e por adesão e compromisso, porque a gente já sabe qual é o tipo de concreto que a gente precisa ter para não ter contaminação do solo. A gente já sabe qual é a estrutura que a gente precisa ter para evitar um impacto ambiental maior. Então, basta ter uma adesão para o sujeito já poder fazer a obra e a fiscalização ser a posteriori, ser depois que já foi feito o empreendimento. O deputado Rodrigo Gostinho, não. Ele dizia, não, primeiro a gente fiscaliza, vê se vai cumprir as condicionantes do poder público, faz até um novo estudo para saber se tem alguma peculiaridade naquela área, para daí instalar o posto de gasolina. Enfim, você fez uma pergunta e eu citei uma única lei para falar sobre esse artigo da Constituição que você citou, para você ter uma noção da complexidade que é o tema. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar. a gente vai poder ver se inscrever no canal, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.